Olá, raio de sol! Eu sou o Ohan, irradiando a minha luz para que ela se una a tua. Sejam muito bem-vindos. Vamos lá para mais uma leitura intuitiva. É uma mensagem geral, não vai ressoar com todo mundo. Pegue portando somente o que for para você, combinado? Tenho aqui três opções. A primeira opção é a pedra turmalina rosa. Pedra e opção de número 1. A segunda opção é a pedra da lua. Pedra e opção de número 2. E a terceira opção é a pedra pirita. Pedra e opção de número 3. Vocês já conhecem a dinâmica, pode assistir todas as leituras. Mas, na grande maioria das vezes, elas vêm se complementando. Então, se você tiver com mais tempinho aí, se você for intuído, assista todas. E depois você tira um conselho, um direcionamento de qual que teve mais a ver com o seu momento. De qual que ressoou mais. Ou, de repente, tira um conselho de cada opção. Muita gente coloca uma questão para cada pedra, né? De repente, uma pergunta para cada pedra. Enfim, siga a sua intenção. Não há forma errada de fazer isso. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, eu sempre deixo a minutagem. Então, se você bateu o olho em uma pedrinha específica e falou assim, não, eu quero assistir só essa. Corre aqui na descrição que tem a minutagem. Você vai direto para a sua leitura escolhida. Também deixo aqui embaixo o nome dos oráculos que eu vou utilizar aqui na leitura. Tá? E também deixo as nossas redes sociais. Tá? Então, tem o Instagram, tem o e-mail para contato. Tá tudo aqui embaixo. Tem o nosso outro canal aqui no YouTube que eu tenho movimentado publicando alguns vídeos lá. Então, tudo o que você precisa está na descrição, certo? Mentalize o seu momento de vida. Se necessário, pause o vídeo para fazer a sua escolha. Inclusive, lá no outro canal, eu acabei de publicar um vídeo falando sobre como eu co-criei minha mudança para São Paulo. Tá bem legal. Corre lá para você assistir, tá? Certo? Vamos começar com... Vamos começar com quem começou, né? Começar com lá para quem escolheu a opção de número 1. Turmalina Rosa. Vamos ver qual é o conselho, direcionamento ou mensagem para vocês. Já te convido a se inscrever aqui no canal, a curtir, comentar e compartilhar os vídeos. Que a sua interação é sempre muito bem-vinda e muito importante. Certo? Também corre lá para conhecer o nosso novo canal. O link está aqui na descrição. O nosso Instagram, arroba irradiar-se. O meu Instagram pessoal, arroba examinete. E hoje eu vou começar com esse oráculo que eu não uso tem um tempinho já, né? E ele é super divertido. Então vamos ver qual é a mensagem que ele vai trazer para a gente hoje. Vamos lá. Mensagem, conselho ou direcionamento para quem escolheu a turmalina rosa. Vamos lá. Carla confiante, está tudo bem? Você deve se desapegar das suas preocupações e inquietações. A Carla quer que você confie nisto. O que quer que seja que está destinado a acontecer, acontecerá. Seus problemas mais imediatos vão se resolver da melhor forma se você apenas deixá-los quietos. Pare de se enlouquecer tentando fazer um determinado relacionamento funcionar. Concentre-se em curtir a pessoa amada. Se você está procurando um amor, pare de buscar e deixe que ele lhe encontre. Um relacionamento novo ou melhor lhe aguarda na medida em que você se desapegar. Quanto ao seu relacionamento especial, Madame Dora aconselha não discutir uma irritação recente só para ver quem está certo. Também não tente fazer acordos. Em vez disso, conviva com suas diferenças como elas são. Então, é uma carta que vem falando de relacionamentos, né? Ela vem falando sobre conflitos imediatos e preocupações desnecessárias, né? Então, ela diz, se acalme que tudo vai se resolver da melhor forma, né? Ela vem falando sobre pessoas que estão aí à procura de um amor ou que estão com conflitos em algum tipo de relação, né? Teve algum desentendimento recente. Então, não mexa nesse vespeiro, basicamente. E deixe que o universo te surpreenda, né? Permita-se ser surpreendido. Abra a mão do controle, da ilusão do controle, né? Então, às vezes a gente quer que a coisa se resolve no tempo que a gente quer, da forma que a gente quer. E calma, vai se resolver da melhor forma possível. Mas não há necessidade aqui de preocupação alguma. Tranquilize o seu coração. Seja qual for a sua questão, né? Confie nessa força que está conduzindo essa causa ou esse conflito ou esse amor, né? Pra que esse encontro e essa solução cheguem na melhor hora, tá? Seja, faça como a Carla, ó. Seja confiante. Gente, esse oráculo é lindo. Eu ia usar o outro oráculo, que é o Cosmic Dancer. Só que eu já usei ele recentemente. E aí eu olhei aqui pro meu porta-tarôs, né? Eu falei assim, gente, por que não usar esse, né? Dos pensamentos encorajadores que tem tempo que eu não uso. Olha aí. Olha aí, seis de ouros. A solução tão esperada, a resposta tão esperada, chega. As portas se abrem, a ajuda chega, o dinheiro chega. Tá vendo? O seis de ouros é exatamente isso. Depois da crise, a solução. As coisas começam a melhorar. As oportunidades começam a chegar. As portas voltam a se abrir. Viu só como é? Confirmação pra mensagem anterior, tá? Não se preocupe. Vai se resolver quando você menos esperar e de um jeito que você não imagina. Quatro de espadas. O momento agora é de ter calma. O momento agora é de ter paciência com o seu momento. É um tempo de espera. O quatro de espadas. É um tempo de espera. É um tempo de recuperação. É um tempo de recarregar as suas energias. De botar a cabeça no lugar, né? De... Percebam que o quatro de espadas, ele também vem falando de dores recentes, né? Decepções recentes. Ou momentos muito conturbados recentemente. Então, o quatro de espadas é aquele momento que você para e você fala assim, não, eu vou recuperar o autocontrole. O meu autocontrole. Eu vou recuperar o domínio da minha vida. Do meu cotidiano. Sabe quando você, por exemplo, sair de férias? Aqui é um exemplo positivo, né? Então, sair de férias, minha vida virou de cabeça para baixo positivamente, né? Dormia tarde, ficava o dia inteiro curtindo. Voltei para a rotina. Então, o quatro de espadas é aquele tempo onde, peraí, eu vou me voltar a me concentrar em mim. Vou voltar a me concentrar nas minhas coisas. Vou deixar o que passou para trás, né? E agora eu vou finalizar esse processo, tá? E agora eu vou me encher de energia para voltar a me dedicar ao que eu quero. É como se fosse isso, tá? Então, o quatro de espadas, que é interessante, né? O exemplo do quatro de espadas positivo. Olha aqui no fundo, a imperatriz. Algo que vai ser revelado a você. Algo que está prestes a chegar na sua vida, né? O momento de... E perceba que a imperatriz é o próprio controle da situação, né? A imperatriz, ela está no controle de toda a potência que ela é. Do emocional, do racional. Ela sabe onde ela quer ir, na hora que ela quer ir, da forma que ela quer ir. E ela vai. E ela vai, né? E ao mesmo tempo ela confia nesse movimento, né? No tempo divino, nesse movimento das coisas acontecerem. Ela está sempre fazendo o que está ao alcance dela, da melhor forma que ela pode fazer. Então, não adianta eu ficar me preocupando com coisas que não desrespeitam a mim. Que não estão ao meu alcance, né? Então, assim... Tem até uma frase que diz isso. Eu... Aí vem a Isabelle tentando lembrar da citação, né? Mas é mais ou menos assim. Quem lembrar, comenta aqui. Porque eu não vou lembrar exatamente. Mas é tipo assim... Meu Deus, me dê a sabedoria pra reconhecer as coisas que dependem de mim. O discernimento pra reconhecer as coisas que não... Não. Me dê... Meu Deus, me dê... É... A coragem pra mudar as coisas que dependem de mim. A paciência pra lidar com as coisas que não dependem. E o discernimento pra separar uma coisa da outra. Talvez eu tenha acabado de inventar um novo ditado. Talvez. Mas o significado é o mesmo do outro que eu tava lembrando. É isso, gente. Tempo de paciência. Uma espera. Mas a porta tá aqui. A oportunidade... É só uma questão de tempo. É só uma questão de tempo. Tá? Pra isso ser resolvido. A justiça. Pra isso ser resolvido. Tá? Seja o que for, né? De repente... Alguém tá esperando um emprego. Né? De repente alguém que tá aí... É... Se recuperando de uma enfermidade. Sabe? É uma questão... Aqui tem essa questão do tempo. Tá... Já tá praticamente... É... Encaminhada essa solução. Essa resolução de algo. Né? Mais uma. Ó, Imperatriz. Né? Quatro de ouros. Ficou virado aqui na minha mão. Hum... Sucesso. Seis de paus. Uma carta de reconhecimento. De visibilidade. A Imperatriz veio dar as caras aqui. Eu sinto que essas duas cartas aqui caíram de penetra. Porque quem queria cair mesmo foi a Imperatriz, hein? Mas veio aqui um quatro de ouros com a lua. O próprio desapego, né? Quatro de ouros, né? Lembra da primeira mensagem? O quatro de ouros. Desapega. Da sua ilusão de segurança. Ilusão de segurança. Olha aqui. A lua com quatro de ouros. Desapegue dessa ilusão de controle. Né? Desapegue desses pensamentos pessimistas. Desses padrões subconscientes que te mantêm enraizado. Ou tentando segurar um conflito. Sabe quando, por exemplo... É... Vamos supor que semana passada eu briguei com a minha mãe. Um exemplo. Semana passada... Não, vamos colocar. Hoje eu briguei com a minha mãe. Hoje. Um exemplo. Aí amanhã eu fico o dia inteiro remoendo a briga. Aí depois de amanhã eu fico o dia inteiro remoendo a briga. Aí no quarto dia eu fico o dia inteiro remoendo a briga. Perceba que eu tô brigando com a minha mãe há quatro dias. A briga foi hoje. Mas nos outros todos os dias eu tava brigando mentalmente e emocionalmente. Ou seja, eu não soltei aquele momento. Então às vezes a gente energeticamente fica mantendo coisas e fala assim... Ah, não sei porque minha vida tá travada. Quantas vezes você fica remoendo situações que já passaram ou que não dependem de você? Então é hora de soltar o que não cabe a você nesse momento resolver. Perceba que em algum momento que eu tava embaralhando surgiu até o 10 de paus. Acho que eu não cheguei a mostrar pra vocês. Que é o próprio aquela caminhada pesada, né? Árdua. Tá? E essas duas cartas vieram falando isso. Quatro de ouros com a quarta da lua. Padrões negativos, né? Familiares, emocionais principalmente, tá? Agora, a carta do quatro de ouros, ela também traz um quebrar a mecanicidade, né? Então quais são os padrões repetitivos que você tem? Então é de você, nos próximos dias aí, não só focar no que você pode fazer, tá? Mas você tentar fazer de novas maneiras. Porque o quatro de ouros, ele fala de você quebrar uma rigidez na questão das suas atividades. Ou seja, se eu faço, toda vez eu acordo, tomo um café e como um pão e eu vou pra padaria tal e depois eu passo no supermercado e aí eu vou trabalhar e não sei o que, não sei o que. Sabe aquela coisinha que você faz todos os dias igual sem perceber? Quebre isso. Quebre isso. Porque você começa a colocar presença no seu dia. Ou seja, eu não tô no automático. Eu tô no livre-arbítrio. Eu tô na consciência. Tá? Mas aqui não há motivos para preocupação, viu, meu amor? Não há. Perceba que aqui também, né? Os seis de ouros que te levam ao quatro de espadas e depois a imperatriz, né? Então é uma porta que se abre, que me traz aquele ufa, né? E aí eu volto a ter o controle da situação. E venço esses padrões aqui, esse algo que, esse obstáculo, né? É você transcendendo um obstáculo. É você vencendo esse obstáculo. Com o sucesso. Com o sucesso. Agora, se você tá procurando emprego, eu diria que seria bom que é um momento, por exemplo, pra você... Você não sabe. Aí vamos lá, né? Da ação inspirada. É você fazer o que cabe a você nesse momento. Então, se você está procurando emprego, quais são as formas de você mostrar o que você sabe fazer? É criando um portfólio? É você, de repente, fazendo um... Entregando currículos, né? Porque pra cada área é diferente. Mas, por exemplo, pra arquitetura, pra você mostrar do que você é capaz, a gente faz um portfólio. Com os nossos projetos, com imagens, com tudo. E aí você manda esse portfólio via e-mail pras empresas de arquitetura. Então, na sua área profissional, qual é a forma de você mostrar que você é bom no que faz? É usando a internet? É montando um portfólio? É montando um bom currículo? É como se fosse isso. É o momento pra você colocar... Pra fora e demonstrar o que você sabe fazer. Porque aqui alguém vai reconhecer. Pra quem tá procurando emprego, tá? Porque a oportunidade vai te achar. De repente não é na primeira entrevista, de repente não é na segunda. Mas vai te achar, tá? Então você esteja confiante aonde quer que você esteja. Seja esse conflito um conflito no seu ambiente de trabalho. Seja esse conflito porque você quer um trabalho. Ou familiar. Ou espiritual. Tá? Mantenha-se firme. O que mais pra quem escolheu a turmalina rosa, por favor? Hum... Um três de espadas. Mas tudo bem, não há motivo de preocupação. Porque ele veio aqui trazendo aquela energia que a gente já tá falando, né? No seu passado, desse conflito, dessa dor. Uma dor necessária, uma dor que impulsiona, uma dor que traz crescimento, uma dor que traz maturidade. Uma dor que te força a abrir o seu olhar e a sua mente para além das suas perspectivas. Uma dor que te... Uma dor que te instiga a ir além. Uma dor que te instiga a ir além. A transcender. A romper os véus. Tá? Então não é por acaso. Esse tempo, lembra do quatro de espadas? Não é um tempo por acaso. É um tempo pra você sair das ilusões e você, de fato, recuperar o autocontrole, principalmente. Tá? Principalmente. E deixar o passado no passado. Opa! Olha como é forte! Veio de novo um quatro de espadas. Dois quatro de espadas. E no futuro, um as de copas. Olha aí. Lembra que a primeira carta falou de... De pessoas que estão esperando um amor, né? Mas vamos abranger esse as de copas. Claro que ele traz o amor próprio. O alto... Olha aí! Outra imperatriz, gente! Vocês estão que estão, hein, gata? Gatas e gatos, né? Vocês estão demais! Mas perceba, nós temos aqui dois quatro de espadas. Que é esse tempo de você... Perceba que aqui veio o seguido. Veio o três e o quatro. Que bom, né? Que bom! Mas a gente fosse contrário. Que bom que veio assim. Tá? Então, é esse momento de... As coisas tendem a melhorar. As coisas vão se resolver. Né? As novas oportunidades irão chegar. Perceba que nós temos aqui uma imperatriz com as de copas. Ou seja, de fato, algo que está sendo... Né? Que já é teu. Perceba que a imperatriz já está grávida. Ela já está grávida. Ainda mais o neném demora nove meses para nascer. Mas ele vai nascer. Vai acontecer. Mas tem uma espera. Né? De repente, algumas pessoas aí... Nesse processo da própria imperatriz, né? Tá? Agora, a imperatriz pode falar também de você gestando algo. Ou de algo sendo gestado para você. De repente, eu estou trabalhando um projeto pessoal. Estou trabalhando um movimento. Estou ensaiando um movimento na minha vida. Mas é algo que exige um preparo. Um tempo maior. Um tempo maior. Mas vai acontecer. Um novo amor. As novas paixões. Que não são só por pessoas. A gente não se apaixona só por pessoa. A gente se apaixona por lugar. Por atividades. Por momentos de vida. Né? Pelas nossas versões. Tá? Mas... Relaxa. Faça o que você pode fazer. Tá? Não adianta ficar perdendo a cabeça com coisas que... Não vão te trazer retorno nenhum. Cabeça e energia, né? Dois de copas. Olha aí. A conversa, a entrevista de emprego, o date, o encontro, novas parcerias, novas alianças, novas comunicações, novas mensagens, né? O que mais? Para quem escolheu a turmalina negra. Dez de ouros. O equilíbrio. A estabilidade. A segurança em todos os âmbitos. Inclusive, o dez de ouros saiu como conselho lá no meu Instagram. Você foi ver? Corre lá. Não foi ver. Você não tá me acompanhando no Instagram? Não tô acreditando. Vou até tomar um café pra superar essa notícia. Peraí. Hum. Lá no Instagram, eu tenho publicado mensagens do dia, né? Então, eu tiro uma cartinha. E a mensagem da cartinha. Lá no Reels do Instagram. Arroba e radiar-se. E o dessa de ontem, que eu publiquei ontem, saiu o dez de ouros, né? Que é uma carta que fala de casamento, por exemplo, né? É o equilíbrio não só material, mas é o equilíbrio em todos os âmbitos. É uma vida próspera, é uma vida satisfatória, é a família feliz, mas a família bem-sucedida feliz, sabe? Então, aqui, é a realização em todos os âmbitos. Por isso que eu falo, o dez de ouros é a realização em todos os âmbitos. Financeiro, pessoal, familiar, social, tá? Dois de espadas no fundo do deck. Ficou essa necessidade de vencer. E perceba que aqui, o dois de... Peraí, calma, calma. Bolou os pensamentos. Concluindo, dois de espadas. Tomar decisões, vencer as dúvidas, vencer a procrastinação, né? Vencer a procrastinação por quê? Porque eu preciso parar de ficar remoendo o que não cabe a mim e fazer o que cabe. Dois de copas com dez de ouros. Uma parceria que me leva à segurança e ao equilíbrio financeiro, material e social, né? E emocional também, por que não? Então, o início de uma parceria que deu... O início de uma parceria, né? Dois copas. E deu super certo aqui no dez de ouros, tá? Eu tô te falando. Aguarde e confia. Espere e confia. Tá? Mais uma pra quem escolheu a turmalina rosa. Por favor, por gentileza. Tá, glória. Aguarde e copas. Gente, olha aqui. Dois aguarde e copas. No seu futuro. Dois aguarde e copas no seu futuro. Né? Esse momento apaixonante de realização. Ah, deixa eu tirar o print, né? Mentira. Mentira. Olha aqui, gente. A imperatriz de novo no fundo do deck. Três vezes a imperatriz. Vocês estão vendo como isso é forte? Três vezes a imperatriz. E a imperatriz é a carta de número três. Olha a frequência do número três aqui. Olha a frequência do número três aqui. Então, já se conecta, né? Com a energia do número três. Com a energia do número trezentos e trinta e três. Já pesquisa o significado. Comenta aqui pra gente. Compartilha o que você achou com a gente. Tá? Três vezes a imperatriz. Eu vou até te mostrar. Ó. E vou aproveitar pra fazer o print com a imperatriz. Porque o print é pra esconder a pedrinha, né? Calma. Deixa eu pegar só a imperatriz. Senão eu não dou conta de segurar, né? Calma, gente. Ó. Vamos trabalhar a paciência. Calma. Aí escondeu. Pronto. Porque aí eu faço o print, né? Pra capa do vídeo, entendeu? Mas olha como é forte. Três vezes a imperatriz. Tá? Controle, autonomia, independência, força, poder. O poder do... Perceba que a imperatriz é a união dos polos, né? É a primeira carta que vem trazendo. Porque o mago traz o princípio Yang. A sacerdotisa traz o princípio Yin. A imperatriz é a união desses princípios. Das forças. O equilíbrio das forças Yin e Yang. Né? Então é aquele... É muito poder. Né? Certo? E esse novo amor. Esse novo momento aqui. De paixão. De satisfação. De bem-estar. Né? Que te aguarda. Mas vença os padrões aqui negativos de pensamento. Tá? Vença os padrões de escassez, principalmente. Né? Porque... Perceba que essa lua com o quatro de ouro está aqui de intrometido, né? Padrão de escassez. Padrão de não merecimento. Né? O padrão de... De... Sabe quando você sente que a qualquer momento você vai ficar desamparado? Ou aquele padrão de eu tô sempre esperando que... Mesmo quando eu tô muito feliz. Eu tô sempre esperando que algo aconteça pra estragar tudo. Porque... É um padrão... Familiar, principalmente. Que deve ser trabalhado. O normal é ser próspero. O normal é ser amado. O normal... O normal é ser feliz. É ter oportunidade. Esse é o normal. Então, esse é o seu novo normal. Reprograme a sua mente pra entender que... Esse é o seu novo normal. Tá? E eu faço o que me cabe. O que não me cabe, não me desrespeito. Não me desrespeito a mim. Tudo bem? Então, essa é a mensagem pra vocês que escolheram a opção de número um. Se você vai parar por aqui... Um grande beijo. Nos vemos na próxima leitura. Mas se você vai dar continuidade comigo... Vamos lá pra quem escolheu a opção de número dois. Vamos lá, então. Para quem escolheu a opção de número dois. Pedra da Lua. Vamos ver qual é a mensagem, conselho ou direcionamento pra vocês. Já te convido a se inscrever aqui no canal. A curtir, comentar e compartilhar os vídeos. Que a sua interação é sempre muito bem-vinda e muito importante. Também é conhecer o nosso Instagram. Arroba Irradiar. Se é conhecer o meu Instagram pessoal. Arroba Isaminete. E é conhecer o nosso novo canal aqui no YouTube. Que o link está aqui na descrição. Ok? E vamos ver a mensagem pra vocês. Mensagem, conselho ou direcionamento. Eu falei na abertura do vídeo. Que lá no canal novo. Eu publiquei um vídeo falando sobre como eu co-criei. A minha mudança pra São Paulo. Então, corre lá pra você assistir que tá bem legal. Mensagem pra quem escolheu. Oita, a Pedra da Lua. Caíram várias aqui na mesa, mas caiu uma no meu colo. Caiu uma mensagem no meu colo. Perceba como cair no colo é algo muito significativo. Tá? Vicente persistente. Não existe linha de chegada. Tô te falando? Que o cair no colo é algo significativo? Vamos ver a mensagem. Do Vicente persistente. Você é muito bem sucedido no que faz. Mas não é realmente você. Você está tentando chegar na linha de chegada. Em vez de perceber que está correndo a corrida errada. Você anseia por se libertar. E fazer algo completamente diferente. Nem mesmo um peixe voador consegue viver muito tempo no ar. Seja você mesmo e curta o espetáculo. Ou o que o Vicente persistente chama de a jornada. Você tem uma vida para viver. E ela é sua. Eu tô me arrepiando o tempo inteiro que eu tô lendo essa mensagem, tá? Você tem uma vida para viver. E ela é sua. Uma oportunidade para seguir seu coração. Se apresentará em breve. Olha aí o cair no colo. Olha aí o cair no colo. Então aproveite-a ao máximo. E não olhe para trás. Essa carta fala muito das pessoas que estão em transição de carreira. Ou em transição de objetivos. Ou aquela pessoa que tá se descobrindo de uma nova forma. Sabe? Alimentando novos sonhos. É quando algo que por muito tempo deu certo. Passa a não dar certo mais. Eu começo essa transição. É um momento de transição na vida. No geral. De amigos. De profissão. De lugar. De uma forma de lidar com a espiritualidade. Mas sobretudo. É uma carta que fala sobre... É... Vivemos o presente. A jornada. Então às vezes a gente tá tão preocupado em chegar lá. Chegar lá. Chegar lá. Mas chegar lá onde? Porque não existe o chegar lá. Quando eu chego lá. Eu já mudei tanto que eu tô querendo chegar em outro lá. Aí eu chego no outro lá. Eu já mudei tanto que eu tô querendo um outro lá. Não há linha de chegada. Então aproveite a jornada. Perceba que algo aqui vai cair no teu colo. Quando você menos esperar... Uma ligação. Um convite. Uma proposta. A vida vai te surpreender. Olha aqui. Uma oportunidade para seguir o seu coração. Se apresentará em breve. A oportunidade vai se apresentar. Então continue o que você tá fazendo. Continue alimentando o que você vai alimentando. Mas... De uma nova maneira. Sem ficar avisando. Chegar lá. Ou resolver logo. Né? Às vezes a gente tem tanta pressa. Principalmente nesse momento. Deixa eu colocar aqui pra vocês. Quem quiser pausar e ler. Tá? Às vezes a gente quer tanto... Resolver tudo logo. Né? Então eu tô... E é difícil esse momento. Porque eu não tô nem cá nem lá. Eu tô assim. Né? Meio lá, meio cá. Mas eu tô indo pra lá. E eu quero chegar lá logo. Mas calma. Que as coisas vão se resolvendo. Né? Então... Respire fundo. Entenda que... Entenda a beleza desse processo que você tá vivendo. Entenda a importância desse processo que você tá vivendo. Seja feliz já com o que você está vivendo. Da forma que você está vivendo. Nutra a energia de gratidão. Com tudo isso que você tá vivendo. Da forma que você está vivendo. Porque a oportunidade vai se revelar a você. Vai cair no teu colo. Quando você menos esperar. Então... Não... Fique dando voz pra ansiedade. Não é necessário. Não fique tentando apressar coisas que não precisam ser rápidas. Não devem ser rápidas. Não vieram para ser rápidas. Não é um momento de vida onde as coisas vão fluir rápido. Mas é um momento de muitas surpresas. O surpreendente é diferente do rápido. Né? Então é assim... Acalme os pensamentos. Acalme esse fogo que tá subindo dentro de você. Esqueci de botar o celular no modo avião. Chegou aqui uma mensagem. Olha aí. Olha aí como tudo é... Como nada é por acaso. Chegou uma mensagem no meio do vídeo. E o que a gente tá falando? Quando você menos esperar. Chegou uma mensagem. Eu sempre coloco o celular em modo avião. Quando eu vou gravar. Hoje eu não botei. E me chegou uma mensagem aqui. Uma notificação. Tá vendo como é inesperado? Tá vendo como foi a confirmação do que eu tô te falando? Por isso que eu tô me arrepiando o tempo inteiro nessa leitura. Por isso. Tá? Então se prepare aí. Pra essa mensagem que vai chegar. Pra essa ligação. Que vai chegar. Porque vai. Se até aqui chegou no vídeo. Eu queria ter filmado a tela pra vocês verem. Eu só consegui ler Oi e um coração. E a notificação do YouTube, tá? A notificação do... Porque esse celular aqui é só pra trabalho. O que eu gravo. O meu pessoal é outro. Então é só notificação do YouTube. Chegou. Chegou. De repente... Ou seja. O que isso quer dizer? De repente... Eu estou tentando aí uma oportunidade de trocar de carreira. Né? De fazer a transição de carreira. De repente dentro da sua profissão. Hoje. Você vai... Ali dentro vai começar a desenrolar um caminho. Através de uma conversa com um colega de trabalho. Através de um cliente que chega na minha empresa. Vai... Sabe? Tá. O que mais pra quem escolheu? A Pedra da Lua. A Pedra da Lua também é uma carta de quê? De ciclos, né? A Lua. Mudança de ciclos. Controlar as emoções. Aprender a lidar com as próprias emoções. Dois de ouros. O novo início. Né? Me equilibra... Perceba que o dois de ouros é a carta da resiliência. Não adianta ele querer chegar logo no final. Não adianta ele querer chegar logo no dez de ouros. Não adianta. É o processo. Então, ele tem que passar por alguns obstáculos chatos, né? Algumas burocracias. Ele tá se entendendo nesse novo caminho. Ele tá se entendendo em tudo, né? No novo sentir, no novo olhar, no novo caminhar. Nas novas amizades. Olha aqui o oito de ouros no fundo, né? Uma pessoa que tem muita bagagem. Uma pessoa que tem muito conhecimento, mas que tá iniciando um novo desafio. E que nesse novo desafio é um aprendiz. Como todos os outros. Não importa a idade que você tenha. Não importa tudo que você já construiu. Aqui, você tem que ter paciência com você. Cuidado com o seu ego. Coloque-se na posição de aprendiz. Vou entender como funciona. Vou entender como vai ser. Mas tô trabalhando, perceba. Duas cartas de trabalho. Duas cartas de trabalho. Perceba que elas vieram juntas, né? Um trabalho mais consolidado e um trabalho novo. Ou seja, tá vendo como mostra novamente essa dualidade pra quem tá transicionando de profissão? Eu tô tentando levar os dois em paralelo, de repente. O que mais pra quem escolheu a pedra da lua? Quatro de paus. Que bom, né? Se aqui as coisas estavam um pouco inconsistentes. Se aqui as coisas estavam um pouco... Sabe, eu não sabia lidar. Porque perceba que essa carta do dois de ouros não tem segurança. Eu tô... Eu me joguei... Eu tô... Sabe? Tô aprendendo a nadar na água. Então, eu pulei no mar e tô assim... Como é que funciona isso aqui? E é o dois de ouros. Tá? E o quatro de paus já mostra o equilíbrio. A segurança que chegou. Né? As coisas se consolidaram. Você se consolidando nesse caminho que antes era novo. Aqui ainda é novo, tá? Aqui ainda é novo no quatro de paus. Mas é um novo com mais conhecimento. Não é um novo onde eu me sinto assim... Meu Deus, pra que lado tá ventando? É um novo onde assim... Peraí, eu já sei... Nessa hora, venta pra cá. Daqui a pouco vai começar esse movimento. Eu já reconheço o caminho. Eu já me adaptei ao caminho. Eu já construí algumas relações. Eu já construí uma rotina nesse novo. Então, é novo. Mas agora eu já tenho um certo controle sobre esse novo. É uma carta de celebração. As coisas dando certo. As coisas se firmando. Né? As novas parcerias chegando. Eita. Eita. Nove de espadas? Ah, não. Que que o nove de espadas vem fazer aqui? Você viu que ele nem deixou embaralhar o oráculo. Ele veio e já pulou assim de encherido mesmo. Né? Nove de espadas. Ainda vem com o enforcado. Tudo bem. Se a gente pensa nesse enforcado. Com o dois de ouros, a gente mostra de fato esse momento de virada, né? É quando a vida me vira de avesso e eu descubro que o avesso era o meu lado certo. Né? Então, eu começo a me entender de uma... É a mudança de olhar. É a mudança de perspectiva. É a virada na vida. E uma virada que me leva... Perceba vocês de espadas embaixo. Uma virada que me leva a deixar pra trás algo que perde o sentido. Não quero mais perder minha energia com isso. Me desgastar com isso. Mas perceba que o enforcado, ele reconhece que tem muita coisa que está para além do controle dele. O enforcado. Ele reconhece os próprios limites. Até aqui eu vou. Daqui pra cá não diz respeito a mim. Então, será que não tá na hora de você reconhecer quais são os seus limites? Nesse momento de vida, né? É o tempo. É o tempo pras coisas se resolverem. É o tempo pras coisas se estabelecerem. Não adianta eu querer apressar o processo. Não adianta eu querer tirar uma borboleta do casulo pra ela voar logo. Ela vai morrer. Ela não vai ter as asas formadas. Calma. Agora, esse nove de espadas aqui, não gosto. No seu futuro, não gosto. Por quê? Porque é o seu medo de fracassar. É o seu medo de fazer tudo isso e falar assim, e depois bater o arrependimento. Puts, o que eu fui fazer da minha vida? Pra que eu fui inventar isso? Eu tava tão bem lá naquele outro trabalho. Eu não tava feliz. Mas eu tinha mais segurança. Pra que eu fui inventar esse novo desafio? Será que eu vou dar conta? Será que eu vou me estabelecer nesse novo desafio? Aí te tira o sono. É a carga da insônia. A crise de pânico. Porque sua mente fica assim, ó. Ó. E tome-lhe pensamento negativo. E tome-lhe pensamento negativo. E tome-lhe pensamento negativo. É a crise. A crise por preocupações exageradas. É a crise pelos pensamentos que criam situações que podem vir a acontecer. Mas não tem embasamento nenhum. Então eu tenho que ir no supermercado amanhã. Aí hoje eu já começo a pensar. Mas nossa. E se na hora que eu sair de casa um carro me atropelar? E se na hora que eu estiver no supermercado. Eu esbarrar na estante e cair tudo no supermercado. Eu vou ter que pagar. Meu Deus. E se eu não tiver o dinheiro? Eu vou pagar tudo. Eu nem fui no supermercado. Eu já tô perdendo o sono. Imaginando como é que vai ser no supermercado amanhã. É o nove de espadas. Tá? Então isso daqui tem que ser trabalhado. Tem que ser trabalhado. Aí vem aquela frase. Queira você acredita que você pode ou não. Você está certo. Então acredite que você pode, né? Tá? Acredite que você pode. O que mais para quem escolheu a pedra da lua? Por favor. Por favor. Por favor. Oi, Erofante. Oito de copas. O louco. Novamente. Ô, Glória! Novamente no seu futuro uma carta de dúvida. Sete de espadas. Se a gente olha... E o imperador. Que bom. Se a gente olha essas duas cartas de dúvida no seu futuro como algo mais macro, né? Numa visão mais ampla, representa esse futuro que ainda não tá certo. Representa esse futuro que ainda, percebo, esse sete de espadas, ele já não me traz uma, assim, é ruim ou é bom. Ele traz, assim, o que pode ser. Pode ser isso ou pode ser aquilo. E aí? Precisa de estratégia. Precisa de discernimento. Precisa da racionalidade pra decidir o que que isso vai ser. O que que é. Pra saber reconhecer o que é isso. Mas é a carta do... Aqui não tem nada certo. Não tem nada estabelecido. Não tem... Sabe? E tá no seu futuro. Né? Tá no seu futuro. Então, assim... Por um lado é bom. Porque poderia vir aqui uma carta falando que vai dar tudo errado. Não veio. Não veio. O que veio? Cuidado com seus pensamentos negativos. Porque você pode cocriar obstáculos que você não precisa passar. Se você, né? Eu compartilhei no Instagram, esses dias, o Reels, né? Falando sobre o que a gente foca cresce. Então, se você foca, né? Por exemplo, ele deu o exemplo dos esquiadores. Nesse Reels, ele falava sobre o exemplo dos esquiadores de neve. Tá? Então, a pessoa tá esquiando lá na neve, na neve. Se ela fica focando na árvore, que é o obstáculo, né? Porque ele tem que passar entre as árvores. Se ele foca na árvore, ele só vai ver árvore. Então, ele vai toda hora ficar focando no obstáculo e a chance de sofrer um acidente é muito maior. Se ele foca na neve, se ele foca no caminho, a chance dele tá mais focado em fluir e não correr nenhum risco de acidente é muito maior. Ou seja, a mesma pessoa. Ela pode escolher se ela foca no caminho ou no obstáculo pelo caminho. Você tá focando em quê? Essa é a moral da história aqui. Perceba que nós temos aqui um oito de copas com hierofante. Ou seja, de fato, eu estou deixando pra trás um... Perceba que aqui o hierofante representa contratos. Muitas vezes, né? O hierofante representa... De repente, algumas pessoas aqui querem mudar de faculdade. Porque o hierofante também traz essa questão do estudo, né? Tá? Então, alguns aqui querendo mudar de faculdade. Já perceberam... Ah, eu tô no quarto período de tal coisa. Psicologia. Percebi que não quero psicologia. Quero fazer uma outra coisa. Né? Então, eu tenho essa transição aqui. Tá? Estou me jogando em algo novo. Algo novo que ainda está incerto. Que ainda vai se estabelecer. Mas eu preciso tomar essa decisão por mim. Né? Porque eu já reconheço que do jeito que tá, não funciona mais. Então, é hora de abrir mão... Dessa história. Que eu alimentei por muito tempo. E é hora de me encontrar. Né? De repente, nem você... Você não tem... De repente, você não tem a certeza. Essa dúvida pode vir nisso. Né? Eu sei que eu não quero mais do jeito que tá. Mas eu não sei se é exatamente isso que eu tô me direcionando a fazer. E se é o certo. De repente, eu gosto de acupuntura. Que eu gosto de massoterapia. E que eu gosto de estética. E aí, eu decidi que eu quero sair do meu emprego de engenharia. E vou focar na acupuntura. A acupuntura. A acupuntura ou acupuntura. Enfim. Aí, eu decidi que eu quero focar aqui. Agora, eu também gosto de estética. Será que não é na estética? Ou será que é aqui mesmo? Então, é essa a dúvida de se eu tô indo pelo caminho certo. Né? Ou... Sabe? Então... Um movimento aqui tá acontecendo. O importante é você não ficar alimentando pensamentos de baixa vibração. Sentimentos de baixa vibração. Porque isso só suga a sua energia. Você está se vampirizando. Isso é muito sério. É a auto-obsessão. Você está se auto-obsediando todas as vezes que você se permite entrar nessas crises de pensamentos negativos. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Tá? Será que a mesma galera do Você Por Você não é possível? Não é possível que seja. Não é possível. Será? Porque... Ai, Glória! Vamos lá. O que mais pra quem escolheu... É, você ri, né? Eu vou quase chorar daqui a pouco. Tá? O que mais pra quem escolheu a Pedra da Lua? Sete de Ouros. O repensar caminhos. O reavaliar os projetos. Né? Uma carta que exige o quê? Paciência. Né? Com o processo. Perceba que no Sete de Ouros mostra a hora certa de fazer a colheita. Né? Mostra o momento certo das coisas acontecerem. Mas... E é o tempo. Né? Lembra que eu falei? Se você arranca a borboleta do casulo antes dela sair, ela morre. Ou ela não tá com as asas prontas. Né? O Sete de Ouros é isso. Se você arranca a fruta antes do pé, ela vai tá verde. Então, é o tempo de amadurecimento, né? De maturização. Acho que essa palavra não existe, né? Maturização. Ou existe? Enfim. O tempo de amadurecer as coisas. E nesse tempo que as coisas estão ganhando forma... Perceba. Está ganhando forma. Por isso que aqui nós temos duas... Uma carta que mostra as coisas que ainda não estão definidas. Porque as coisas ainda estão ganhando forma. Mas você tá querendo ver o que ainda não tá pronto. Sabe? Apressado, come cru. Você tá querendo... Calma. Calma. Reavalie. Repense. Reveja. Retrace. Sete de Ouros. É uma espera que deve ser aproveitada pra poder... Né? Você consolidar as certezas internas desse caminho. Né? Então, se eu tô na dúvida se eu quero acupuntura ou estética... Eu vou ver... Agora é o momento de decidir. Né? Ou se eu quero massoterapia ou qualquer outra coisa. Né? O que mais pra quem escolheu a Pedra da Lua? Dez de Paus. Mais uma, por favor. Dez de Paus. Né? E... Oito de Ouros. A Carta do Trabalho. Que saiu lá no início, lembra? Perceba que nós começamos com Dóis de Ouros. Falando desse novo desafio. Falando desse novo caminho que estava se equilibrando. E nós terminamos com oito de Ouros. Que caiu lá no início também com dois de Ouros. Mas lá no início, caiu... No fundo ficou a Carta do Mago. Lá no início, caiu como você levando esses dois caminhos em paralelo. Então tem algo aqui que já está funcionando. Mas que eu já reconheço que eu não quero mais. E estou indo nesse novo desafio. Estou levando as duas energias em paralelo. Aí contou todo o momento aqui, né? De você desenvolver essa ideia. Esse projeto que ainda não está estabelecido. Não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. E aí vem e termina com oito de Ouros. Você no controle da situação. Você com o seu próprio negócio. Você aperfeiçoando-se. Já construiu uma bagagem. Já construiu um alicerce. E agora você vai se aprimorando cada vez mais. Né? Mais do seu jeito. Da sua forma. No seu negócio. Produzindo e aprendendo. Sabe? Então perceba como é significante, né? Então se aqui no sete de espadas. Se aqui tinha dúvida. No oito de Ouros já foi esclarecida a dúvida. Mas perceba que é um processo para a dúvida esclarecer. É um processo para o caminho se esclarecer. Né? Tá? Perceba que nós temos aqui um sete de Ouros. Com dez de Paus. Né? Ou seja, é um tempo também para você retirar as autocobranças, né? É interessante como nesse contexto dessa leitura. Tá vindo muito como uma expectativa exagerada. Que você coloca em cima de você mesmo. Porque você imagina que as outras pessoas vão colocar. Sabe? Não. Eu tenho que fazer isso. Porque eu preciso dar orgulho para o meu pai. Eu preciso dar orgulho para a minha mãe. Eu preciso... É... Nossa! Igual que, por exemplo, quando eu larguei a arquitetura para trabalhar com o Tarot. Nossa! A Isabelle vai trabalhar com o Tarot! Sabe aquela... Isso a gente pensa, né? Então, veio uma coisinha assim. De você se permitir o renovar. Deixar para trás quem você foi. Quantos diplomas você tem. É que é novo. Você não deve entrar nesse caminho trazendo seus diplomas. Você deve entrar nesse caminho como uma nova pessoa. Como um aprendiz. É o desafio de ser um aprendiz. Que muitas vezes, né? A pessoa que já... Nossa! Tem uma carreira consolidada. E com tantos diplomas. Com tantos cursos. E não sei o que. E agora eu vou abrir mão em tudo isso. É lidar com o ego. Nesse novo, você não vai ser nada disso daqui. Você vai ser mais um aprendendo. E como que você vai lidar com isso? De ser mais um aprendendo. De ser mais um na tentativa e erro. Como é que é? Claro que você já tem a maturidade. Mas isso aqui não deve ser um bloqueio. Deve ser um alicerce. Então, que você use essa bagagem que você tem como um alicerce. Como um embasamento para esse novo caminho. Tá? Mas não gerando obstáculos e pesos desnecessários para você. O 10 de paus é a necessidade de soltar. Soltar. Tornar a caminhada mais leve. Tornar a caminhada mais leve. Tá? Ao mesmo tempo, mostra o fim desse período de desgastes, né? De repente, eu trabalho numa grande empresa. Eu trabalho no mercado financeiro. E é uma loucura, né? E é um processo, assim, realmente muito desgastante. E o 10 de paus pode representar essa finalização desse ciclo de vida, nesses processos desgastantes. E esse início, né? Desse novo processo, desses novos projetos profissionais. Tá? Mas, sobretudo, curta a jornada. Lembra lá do início? Curta a jornada. Celebre as pequenas conquistas. Veja a beleza nas pequenas coisas. Permita-se ser surpreendido pelas oportunidades. Há mais beleza no processo do que na linha de chegada. Porque não há linha de chegada, né? Vicente persistente. Não há linha de chegada. Olha aqui. Não existe linha de chegada. É o renovar-se. Aí veio aquela frase, né? O passarinho, quando voa, ele aprende mais sobre coragem do que de voo. É algo assim, né? Tá? Certo. Então, essa é a mensagem pra vocês que escolheram a opção de número 2. Se você vai parar por aqui, um grande beijo. Nos vemos na próxima leitura. Mas, se você vai dar continuidade comigo, vamos lá pra quem escolheu a opção de número 3. Vamos lá, então. Então, para quem escolheu a opção de número 3, pedra pirita. Vamos ver qual é a mensagem, conselho ou direcionamento pra vocês. Já te convido a se inscrever aqui no canal. A curtir, comentar e compartilhar os vídeos. Que a sua interação é sempre muito bem-vinda e muito importante. Corre lá pra conhecer o nosso novo canal aqui no YouTube. Os nossos Instagrams, né? O arroba irradiar-se. E o meu Instagram, arroba examinete. E vamos ver qual é a mensagem, conselho ou direcionamento pra vocês. E se inscreve, gente. Não vai cair seu dedinho se você se inscrever, sabia? Não vai. E ninguém vai ver que você se inscreveu. Só você. Então, ajuda aí a mana a crescer aqui no YouTube. A mais pessoas acompanharem e receberem essas mensagens. Mensagem para quem escolheu a pedra pirita. Matilde, humilde. Não se coloque acima de ninguém. Vocês vão ver a mensagem. Você está equilibrando ambição e humildade com uma desenvoltura rara. Olha a importância dessa frase. É o equilíbrio entre o dar e receber. É o equilíbrio entre os polos, né? Matilde, humilde, assegura que isso não passou despercebido. Você é igualmente alheio ao falso elogio e à inveja. Você varreu seu ego para debaixo do tapete e se recusa a deixá-lo à luz do dia. Aí não. E não está se dando conta de que os outros confiam cada vez mais em você. Amigos em lugares importantes estão trabalhando a seu favor nos bastidores. Espere por coisas boas. Gente, tem muita informação essa carta. Tem muita informação essa carta. Calma, vamos lá. Eu vou ter que destrinchar essa mensagem com vocês. Porque tem vários pontos a serem trabalhados aqui. Primeiro, você está equilibrando ambição e humildade com uma desenvoltura rara. Ou seja, você está conseguindo equilibrar as forças do seu eu superior e do seu eu inferior muito bem. Agora, aí na segunda parte fala assim. Matilde, humilde, que é o nome da carta, assegura que isso não passou despercebido. Ou seja, a espiritualidade está orgulhosa do trabalho que você vem desenvolvendo até aqui. Trabalho pessoal. De desenvolvimento pessoal e espiritual e energético. Você está de parabéns. Por tudo que você vem aí observando pela autocrítica, pela crítica à sociedade. Enfim, todo esse processo aí de refinamento que você vem passando há um tempo já. Você é igualmente... Aí depois vem. Você é igualmente alheio ao falso elogio e à inveja. Você é igualmente alheio ao falso elogio e à inveja. Ou seja, você aprendeu a lidar com isso. Você varreu seu ego para debaixo do tapete e se recusa a deixá-lo à luz do dia. Isso aqui é preocupante. Por quê? Porque é aquela pessoa que ela se refinou tanto, se trabalhou tanto, que agora ela se vê menor do que ela de fato é. Ou seja, para nós... Vamos melhorar isso. Para nós conquistarmos um lugar... De importância. Aqui na Terra, nós precisamos de um ego poderoso. Não é abafar o ego. É trabalhar o ego. É colocar o ego no lugar dele. Por isso que isso daqui é preocupante. Você varreu seu ego para debaixo do tapete e se recusa a deixá-lo à luz do dia. E não está se dando conta de que os outros confiam cada vez mais em você. Ou seja... Sabe quando você... Eu já falei isso em algumas leituras, hein? Passadas. Quando a gente se espiritualiza tanto que a gente nega a matéria. A gente tem dificuldade em encaixar na matéria. Esse é o processo. Você começou bem. E a espiritualidade reconhece. Mas agora, por algum motivo, você está num nível onde você julga muitas coisas do mundo. E o medo de errar. E o medo de cair em tentação. Então é você aqui... Perceba. É você voltar a se permitir os prazeres do mundo. Porque não há pecado nisso. Com consciência. Com limites. Entendendo o que funciona pra você e o que não funciona. Por exemplo, eu... Não bebo nada alcoólico. Pra mim, não funciona. Mas se pra outras pessoas funciona, tudo bem. Eu apenas não vou fazer. Mas eu amo me cuidar. Eu sou extremamente vaidosa. Amo me maquiar. Quem me acompanha lá no Instagram vê. Amo me maquiar. Amo cuidar do meu cabelo. Amo me vestir bem. É um prazer do mundo que eu amo que me faz bem. E eu uso com consciência. Então, a matéria está aqui pra nos servir. Não pra que nós sirvamos a... Sirvamos? Não pra que a gente sirva ela. Então, é só essa sacada. Eu posso ter tudo o que eu quiser. Colocando essas coisas no devido lugar. De repente, trabalhar uma crença com dinheiro. Sabe? Com sexo. Tá? Eu, por exemplo, quando comecei a trabalhar com a espiritualidade, eu me culpava muito. Sabe aquela crença do espiritual estar no caminho contrário do financeiro? Eu já falei isso numa leitura passada. E provavelmente vai ser as mesmas pessoas. Provavelmente. De você ter uma criação muito dogmática. De você ter uma criação muito rígida. Ou de você ter presenciado brigas familiares na sua infância, sabe? Meus pais brigando por dinheiro. Os meus familiares brigando por divisão de herança. Então, você vai associando o dinheiro a algo ruim. Algo negativo. Algo das forças contrárias. E aí, quando você vai se espiritualizando, você chega numa encruzilhada. Que parece ser uma encruzilhada. Ou eu vou pelo dinheiro. Ou eu vou ser bem-sucedida financeiramente. Ou eu vou pelas minhas ambições do mundo. Ou eu vou me refinar espiritualmente. Quando, na realidade, eu não preciso ter essa separação. Não preciso ter essa separação. Primeiro o reino dos céus. Depois tudo lhe será acrescentado. Por quê? Porque primeiro eu me espiritualizo. Expando a minha consciência. Para reconhecer que a matéria está ali para me servir. Que eu posso ter a matéria. Porque ela transforma a nossa vida, a nossa encarnação. De uma forma surpreendente. Para termos prazer em viajar. Em nos alimentarmos bem. Em proporcionar aos nossos... As nossas pessoas amadas e queridas. Bons momentos. Né? Então, aqui. Essa carta da Matilde Humilde. Sabe aquela coisa do... Eu não bebo nada alcoólico. Então, eu me sinto mais espiritualizado do que as pessoas que bebem. Ou eu não como carne. Então, eu me sinto mais espiritualizado do que as pessoas que comem carne. Sabe quando a gente vai entrando nesse lugar? Aí é perigoso. Aí é muito perigoso. Porque não é assim que funciona. Não é assim que funciona. E quando a gente tende a se espiritualizar muito. A gente inconscientemente acaba entrando. Não é que você vai apontar o dedo para o outro. Mas subconscientemente é o que você sente. É o que você pensa. Tá? Renunciando. Me privando. Né? Me colocando em sacrifício. Sabe aquela coisa do Deus punidor? Então, se eu quero que Deus me ame. Eu tenho que me colocar em sacrifício. Se eu quero ser merecedor de algo. Eu tenho que me colocar em sacrifício. E eu tenho que punir a carne. Eu tenho que abrir mão dos prazeres da carne. Isso é uma crença. Do Deus punidor. Que deve ser trabalhado. Então, o que eu tô vendo aqui. É essa linha tênue. Tá? Essa linha muito tênue. Que você tá prestes a quebrar. Ou já está quebrando. Então, volte pro equilíbrio. Você começou tão bem. Você começou tão bem essa caminhada espiritual. Né? Os conhecimentos espirituais, eles chegam. Pra que a gente tenha uma nova postura perante a vida. No sentido de... Caminhar mais conscientemente. E não de negar as pessoas e os mundos... E as pessoas e o mundo... Que ainda estão em um nível de consciência diferente do nosso. Eu convivo com pessoas que bebem, que usam drogas, que comem carne, que... Que se prostituem. Se prostituem. Nas leituras eu já atendi todo esse tipo de gente. E aí? Eu não vou conversar? Não vou me conectar? Porque eles estão num nível de consciência diferente? Não é assim. Então, volte pro mundo. Volte pro mundo. Porque, ó... Amigos em lugares... Aí vem a última parte da mensagem. Tá? Amigos em lugares importantes... Estão trabalhando a seu favor nos bastidores. O que quer dizer bastidores, gente? Além do que a gente vê. Para além do que a gente vê. Que pode ser espiritual ou pode ser físico. De repente, tem pessoas encarnadas... Que nutrem um carinho por mim. Que nutrem uma admiração por mim. Que me querem ver... Que querem me ver feliz e bem. Mas que ainda não me falaram isso. Que estão nos bastidores. Mas que na primeira oportunidade vão trazer até mim... Essa energia e uma oportunidade. De repente. Então, de repente... Alguém chega pra você encarnado. E fala assim... Olha, fulano. Admiro muito a sua história. Admiro muito tudo que você fez. Você não quer fazer uma parceria comigo? Você não quer... É... Sair pra jantar comigo? Um exemplo. Mas pode representar, sim... Os nossos mentores. Né? Orquestrando o nosso caminho... Com encontros muito positivos. Com oportunidades muito positivas. Espere por coisas boas. Né? Tá vendo quanta coisa... Aqui... Só nessa mensagem... Simples. Simples. Né? E olha aqui... Não se coloque acima de ninguém. Né? Não se coloque acima de ninguém. Ah, porque eu sou mais espiritualizado. Eu sou melhor. Né? Ah, eu que me coloquei em tanto sacrifício. Fiz isso. Fiz aquilo. Fiz aquilo outro. E minha vida não anda. E aquela pessoa que tá todo final de semana na balada. A vida dela tá mil maravilhas. Será? Então, Deus não quer que você vive em sacrifício. Quanto mais você alimenta as coisas que te nutrem, as suas paixões, mais você se aproxima de Deus. Claro, que é com consciência. Né? Com consciência. Reconhecendo o que funciona pra você e o que não funciona. Tá? E existem níveis de consciência. Certo? Eu, por exemplo, não acho o álcool saudável. Principalmente pra quem trabalha com espiritualidade. Mas eu não saio querendo fazer com que as pessoas parem de beber. Se eu tiver a oportunidade, eu falo. Eu converso numa boa. Numa boa. Se a pessoa me perguntar, eu falo. Mas eu não vou ser aquela chatona que chega falando. Olha, não bebe. Olha, eu vou sair daqui porque todos estão bebendo. Sabe? Eu não preciso disso. Se eu me sentir mal, eu apenas saio. Olha, tô com uma indisposição. Vou. Saio. As de copas. Um novo momento. Quatro de copas. E o louco. Olha como é significativo. E a roda da fortuna. Olha como é significativo. Por quê? Porque o as de copas fala das nossas paixões. Fala dos nossos amores. Fala do nosso... Do nosso bem-estar. Para conosco. Ou para com os outros. Com os lugares. Com as energias. Agora, na sua energia presente, nós temos um quadro de copas. Que é quando eu não me encaixo em algo. Que é quando as coisas perdem o sentido. É quando eu paro de ver graça. É quando eu paro de ver... Significado. É quando eu fico remoendo situações. É quando eu perco oportunidades. Porque eu estou muito preso em uma energia que não está me levando a lugar nenhum. Aqui, literalmente, é você isolado no seu mundinho. É aquela pessoa que se tornou completamente antissocial. É essa energia que está vindo. Aquela pessoa que se tornou extremamente rígida consigo. Ela não se permite errar. Ela se exige uma perfeição que não existe. Você está se exigindo uma perfeição que não existe. Você está se privando de coisas porque você acha que isso é ser mais evoluído espiritualmente. Que não condiz com o real. E essa tiragem é um puxãozinho de orelha para vocês. Que estão extremamente... Vocês são extremamente espiritualizados. Isso é um fato. Você tem uma energia muito especial. Você tem uma mediunidade muito especial. Mas a vida humana está aqui para ser vivida. As relações estão aqui para serem vividas. A matéria está aqui para ser explorada. Conhecida. Usufruída. Tá? Ah, e a minha vontade é sair correndo e morar no topo de uma colina isolada de todo mundo. Então você não aprendeu nada. Então você não aprendeu nada. Se você se espiritualizou, se espiritualizou, se espiritualizou. E você quer morar isolado no meio de uma floresta? Peraí. Que espiritualidade é essa? Que te coloca a parte de uma sociedade a qual você está inserido. Isso é espiritualidade ou é ego? Tá? Olha os grandes exemplos espirituais que nós temos aí. Eles se isolaram no alto da colina? Ou eles viveram na sociedade? Se permitiram? Então é isso daqui. Se joga. Não tenha medo de cometer erros. Resgate o seu impulso pela vida. Recomece. Não perca mais tempo se colocando num pedestal. Se colocando num lugar que não te cabe. Que não cabe ninguém. O ser iluminado não é aquele ser que não comete erros. É o ser que reconhece as próprias limitações. Que reconhece as próprias sombras. E tá tudo bem. A natureza da vida é luz e sombra. Só pode haver luz se tiver sombra. Então, sabe? Ai, eu amo dança. Isso aqui tá me aparecendo muito. Sabe aquelas religiões? Pode ser que alguém esteja numa religião assim. Sabe aquelas religiões muito dogmáticas? Que você não pode cortar o cabelo. Você não pode usar calça. Você não pode, sabe? Ir à praia. E você não pode dançar. E você não pode... E tudo você não pode. Que Deus é esse que não te permite nada. Que te criou com saúde. Que criou tudo isso daqui. E você não pode fazer nada. Então, isso daqui é uma pessoa. Que ou tem uma família muito dogmática. Ou, por algum momento. Presenciou essa realidade muito dogmática. Então, ficou com algumas questões no subconsciente. Ou que está, sem perceber, se tornando essa pessoa super dogmática. Se enchendo de limitações. Se enchendo de bloqueios. Como se tudo isso fosse te afastar, né? De um nível espiritual que você acredita estar. Então, é hora da mudança. Perceba que o destino está ao seu lado. A sorte está ao seu lado. Os seus mentores estão aqui te dando o aval para ser feliz. Sabe? É como se fosse isso. A gente não está exigindo nada de você disso. Sabe? A gente não quer que você pare de se divertir. Para trabalhar conosco. A gente não quer que você se prive do seu bem-estar. Para servir um Deus. Que você acredita que precisa disso. Deus não precisa disso. Faça do riso o seu templo. Eu compartilhei uma mensagem lá no Instagram esses dias. Que falava isso. Da Gisela Valim. A mensagem não é dela. Mas foi a Gisela Valim que compartilhou. E eu recompartilhei. Que ela falava. Faça do riso o seu templo. Esteja cada vez mais próximo de Deus. E viva Deus como nunca. Então, está te faltando alegria. A espiritualidade. A gente se espiritualiza. Se espiritualiza. Se espiritualiza. Vai ficar triste? Não. Te falta alegria. Te falta se permitir. Vai dançar. Vai curtir. Vai na praia. Use a roupa que você quiser. Sabe? Olha, eu consigo ficar. Por exemplo, eu. Eu muitas vezes estava me cobrando parar de comer carne. Porque eu reconheço que é ruim comer carne. Mas eu sentia falta de comer carne. Ou seja, não era o meu momento. Então, como que funciona para mim hoje? Eu tento evitar ao máximo. Então, eu passo a semana. Uma semana. Duas semanas. Três semanas. Se comer carne. Na quarta semana eu preciso comer alguma coisa. Então, como? Me permito. É o meu tempo. É o meu processo. Está tudo bem. Eu não sou melhor ou pior por causa disso. Então, se permita. Né? E é muito sério isso, tá gente? É muito sério. E é muito mais comum do que a gente imagina. É muito mais comum do que a gente imagina. A gente vai entrando numa redoma. Numa bolha. Numa... A gente se coloca no alto da torre. E ninguém acessa a gente. A gente não acessa ninguém. Né? E perceba que claramente mostra isso. Você começou o processo espiritual super bem. Foi sentido super bem. Super bem. Foi nutrido. E do nada, você chegou... Você saiu de um ar de copas para um quatro de copas. Ou seja, aquela espiritualidade que me fazia tão bem. Agora começa a me privar da vida. Eu começo a me sentir sufocado espiritualmente. Eu começo a me sentir... É... Sabe? Completamente desconectado. Então, eu preciso me voltar... Eu preciso voltar a me jogar no mundo. O louco. Está vendo como é muito claro isso? Muito claro. Né? Ah, mas eu trabalho espiritualmente. Então, eu não vou mais transar. E muita... Você sabia que muita gente deixa de se desenvolver espiritualmente por conta desses paradigmas? Porque tem esse inconsciente coletivo de que... Ah, se eu for me desenvolver espiritualmente, eu não posso mais transar. Eu não posso mais comer carne. Eu não posso mais fazer isso. Eu não posso mais fazer aquilo. Eu não posso mais comprar. É um tanto de não posso que não tem nada a ver. Não tem nada a ver. E quantas pessoas continuam nesse mundo de superficialidade porque acham que espiritualizando não vão poder ter nada mais disso. Pode ter. Tudo no tempo que tem que ser. Tá? Então... É... Puxa vida. Eu até me esqueci do que eu estava falando antes. Que muitas pessoas deixam de se desenvolver por causa disso. O que mais para quem escolheu a opção de número 3, Pedra Pirita? O julgamento. Olha aí. O julgamento, né? O julgamento. Claro. Perceba que o julgamento é o separar o joio do trigo. 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 Ah, tá. Lembrei. Eu estava falando sobre a pessoa que se espiritualiza. E aí ela fala. Muita gente tem tabu com o sexo. Muita gente. Com a nudez. Com o próprio corpo. E não se dá prazer. E não se permite o prazer. E o sexo é uma bênção, gente. O nosso corpo é sagrado. O nosso prazer é sagrado. Então, alguns aqui precisam quebrar o tabu com o sexo e com as relações. O dois de copas já me apareceu aqui muitas vezes. Ó. Eu estou só olhando. Em baralho. Nesse oráculo em baralho. Dois de copas estava ali. Em baralho. Dois de copas está aqui. E agora ele veio dois de copas com três de espadas, ó. E o julgamento. Ou seja, depois de muitas decepções. Depois de muitas frustrações. Eu comecei a me sentir usado e usada. Né? Eu tive relações onde eu me senti usado e usada. Ou tive abusos. Em algum momento da minha vida. Na minha infância ou na minha adolescência. Passei por algum tipo de abuso. Que eu associei o sexo ao sofrimento. Eu associei o prazer ao sofrimento. E isso é muito perigoso. Então, aí eu estou sempre podando. Eu estou sempre separando, 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 separando. E aí? O que vai sobrar? O que vai sobrar? Né? Então, perceba que o julgamento me veio aqui como uma separação excessiva. Como um distanciamento excessivo. E tem que se ter o equilíbrio. Mesmo as pessoas que trabalham com a espiritualidade precisam ter a sua válvula de escape. Porque você está no corpo humano. Você está encarnado. Não é à toa. Então, que a sua cabeça pertença aos céus. Mas que o seu pé se mantenha firme no chão. As raízes têm que estar aqui, na terra. Para você viver o que é a encarnação humana. Oito de ouros. Perceba que a carta é do trabalho. É a carta do aperfeiçoamento através da prática. Eu tenho muita bagagem. Mas agora eu tenho que aplicar essa bagagem. Nas minhas ações. Não adianta eu ter me iluminado e ficar dentro do meu quarto. E aí? Pra quê? Se iluminou pra quê? Né? Então, eu me ilumino. Pra que eu leve. Pra que eu manifeste essa iluminação através de novas ideias. Através de novos pensamentos. De novos projetos que vão trazer uma melhora pra sociedade. Então, de repente, eu me iluminei. E aí a minha missão é, no auge da minha iluminação, trabalhar com política. E aí? Aí tá o desafio. Agora, se iluminar e ficar dentro do seu quarto se privando da vida é muito fácil. Ser luz aonde só tem luz é muito fácil. O desafio está em ser luz no meio de uma sociedade que precisa de ajuda. No meio de uma sociedade que precisa ser desperta. Aí tá o desafio. Agora, ser um ser de luz na sua casa, no seu quarto, é muito fácil. Né? Então, perceba que aqui a espiritualidade está puxando a orelha. Ou sua, ou de alguém próximo a você. Tá? Mas aqui eu tô sentindo que é um papo reto. É um papo reto entre a gente. Sem nível de julgamento. É tipo uma corda menina. Acorda menina, acorda menino. Tá? Tá? Tá na hora de você desenvolver algum tipo de projeto. Olha aí. Cinco de espadas com sete de espadas. Cinco de espadas. Até que ponto isso vale a pena? Até onde eu tô disposto a ir? Né? É a autocrítica. É a autoanálise. A observação do todo, da vida, de tudo. Né? E eu vou pro mundo. Perceba o sete de paus. Eu vou pro mundo mostrar do que eu sou capaz. Eu vou pra vida conquistar o meu espaço por direito divino. Eu vou fazer a minha voz ser ouvida. Eu vou assumir a minha missão. As vezes, gente. Eu vou te falar. As vezes a gente quer tanto ajudar o outro. Mas a gente acha que isso tem que ser algo muito grandioso. As vezes num café com uma amiga. Você muda a vida dela. Através de uma conversa, de uma palavra. Isso acontece muito. Amigas minhas que não assistem o meu trabalho com o tarô aqui. As vezes numa conversa despretensiosa. Como duas amigas. Duas humanas. Duas pessoas. Não tem isso de nível espiritual. São duas pessoas convivendo juntas. Com suas dores. Suas delícias. E através, nesse contato. Sem... Sabe? Natural. É que a mudança acontece. E as pessoas precisam também desse despertar. Que é do contato. Que é do contato. Nem todo ser espiritual veio pra ficar trabalhando na internet. Pra ficar dentro de um centro espírita. Pra ficar trabalhando com cristal, com tarô. Até a gente que trabalha. Não é só isso. As vezes na fila de supermercado. Um bom dia com o sorriso que você dá pra caixa. Você mudou a vida dela. Porque de repente foi o único sorriso que ela recebeu no dia. Entende? É muito além do que a gente vê. É muito além do que a gente vê. Tá? Dois de pausa. Eu vou ou não vou? Eu vou ou não vou? Eu saio da torre ou não saio? Sai. Eu saio da torre ou não saio? Sai. Vai viver. Se permita viver. Tá tudo bem. Ninguém tá te julgando. Ninguém vai te julgar. Ninguém vai te punir. Vai viver. Tá? Pega toda a espiritualidade que você construiu. Olha aí. Sai da torre, né? Sai da torre ou não sai? Sai. Olha aqui. A resposta já veio. Tá vendo como é forte? Tá vendo como é forte? Né? Sai dessa crença do Deus punidor. Porque isso não vai te levar a lugar algum. Permita-se a vida. Deus também tá na vida. Deus também tá na matéria. Tá? Olha aí. Claro, gente. Claro. Perceba que veio a torre com julgamento ainda, né? Eita lasqueira. A torre com julgamento, né? Mais uma, por favor. Mais o que? Pra quem escolheu a pedra pirita. A sacerdotisa. A grande sacerdotisa. Mais uma, por favor. As de ouros, né? Que vai construir uma nova história. E o quatro de copas de novo. Olha aí. Ainda bem. Porque o quatro de copas aqui veio com a torre, né? Porque é quebrando essa energia parada. Quebrando esse isolamento. Sai da torre pra ontem. Né? Vai fazer uma aula de dança. Vai cuidar do seu corpo físico. Vai fazer, né? Cria uma rotina de exercícios. Vai tomar sol. Né? Vai dar uma volta no parque. Vai sair pra dançar. Vai construir relações. Você precisa se sentir vivo e parte dessa realidade. Você tá aqui porque você tem que estar aqui. Não importa de onde você veio. Você pode ter vindo de Sírio. Você pode ter vindo de Sírio, de Arcturus. Não importa de onde você é. Você tá aqui hoje. Hoje você é humano. Você está humano. Então é a vida humana que você tem que viver. Saber de onde você... Claro. Eu, por exemplo. Eu sou o Orhan. Eu sou da constelação de Aquário. Mas e aí? Hoje eu tô encarnada como Isabelle. Eu tenho que viver a vida de Isabelle. Eu trago a energia de Orhan. Por isso que eu abro as consultas aqui. As leituras aqui. Falando eu sou o Orhan. Por quê? Porque eu acesso o meu eu superior. Desenvolvo o meu trabalho. Mas e aí? Eu vou ficar o dia inteiro. Eu sou o Orhan. Eu sou o Orhan. Eu sou o Orhan. Eu sou o Orhan. Eu tenho que viver a matéria. Eu sou Isabelle. Eu sou a mulher trans. Eu tenho a minha história. Eu tenho a minha bagagem. Que também é importante nesse mundo. Então é de você trazer uma ancoragem. E o equilíbrio das duas forças. O poder do eu superior. Com o poder de um ego equilibrado. Aí, meu amor. Aí você vai que vai. Aí você vai que vai. Sabe? Entendeu? E aqui tem um novo caminho a ser trilhado. Por você. Tem novas oportunidades a serem trilhadas por você. Lembra que aqui falou na mensagem? Amigos em lugares importantes. Estão trabalhando a seu favor nos bastidores. Espere por coisas boas. Espere por coisas boas. Tá? Espere por coisas boas. Mas saia do casulo. A sacerdotisa. Olha aqui a sacerdotisa. Ouça suas intuições. Ouça suas emoções. Confie na sua mediunidade. Mas que isso seja para realizar no mundo. Que esse mergulho nas próprias sombras. Seja para realizar no mundo. Perceba que aqui. A torre com a sacerdotisa. Mostra o momento de catarse. Acabei de ver a mensagem aqui no tempo. Mensagem espiritual. Número 3535. Já pesquisa aí. Comenta para a gente o significado. Anjo número 3535. Mensagem espiritual. Tá? E é isso. Vá viver. Vá viver. Sem se apressar. É isso. Vá viver. Música do Maneva. Ouça aí. Maneva. Vá viver. Tá bom? Então essa é a mensagem para vocês. Um grande beijo. E nos vemos na próxima leitura. Tchauzinho. E até lá. Tchauzinho.